Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Olha essa data linda, maravilhosa, dia 24 de dezembro. Palhaço, tu já está no café da manhã, o melhor hotel do Brasil que é o hotel litoral. Olha, eu quero desejar a todos vocês um feliz Natal, muita alegria, muita saúde, né? E principalmente amor e paciência no planeta Terra que nós estamos precisando. Mas, o grande lance, sabe o que é? É desejar para vocês um feliz Natal, né? Venha conhecer uma das cidades mais lindas do Brasil, que é Fortaleza. Venha conhecer a Crocobit e venha conhecer o Palhaço Tutu que está ali desejando um feliz Natal e um próximo ano cheio de muita saúde. Estou aqui no hotel litoral, está lotado, meu amigo, está lotado, tem gente por cima de gente. E outra coisa, olha que café da manhã sensacional que o Palhaço Tutu está saboreando. Olha, tem salada de fruta, tem fruta, tem café, tem leite, tem pão, tem manteiga, tem bolacha, tem bolo. E tem o que mais o Palhaço Tutu gosta, olha, alzicha com pão, olha, eu adoro. Mas, um feliz Natal, um próximo ano novo. Nós vamos nos encontrar, sabe quando? Na virada do ano. É, na virada do ano estou aguardando vocês, hein? Tchau, feliz Natal.